Ufa, tá durando essa correria Já acendeu o pléximo ao vivo Com vizinho aí Às 29 de julho, próximo ao março top Nesse sábado eu vou estar com vocês Jumolinha Brinquedo Das 10 às 11 horas Distribuindo bônus de 50% de zipão Válido para crianças de até 12 anos Vamo nessa Já acendeu o pléximo ao vivo �